Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias de como aproveitar a garrafa de amaciante. Espero que você goste da ideia, vamos para o vídeo. Vou retirar da garrafa essa parte da boca. Para decorar, eu vou colar a garrafa. Colar um adesivo dourado em volta da porta. Se você preferir, você pode colar tecido, EVA ou até mesmo pintar. Fica aí ao seu critério. Na parte da frente, vou colar duas florzinhas artificial. Utilizei para colagem cola de silicone. Embaixo da flor, eu vou colar um laço feito com fita de cetim. Nessa parte aqui da tampa, eu vou colar também adesivo dourado, todo em volta. Para tampar, eu vou colar um círculo de EVA nessa parte da boca. E veja só que lindo que ficou. Olha só como um porta guardanapo. Olha que ideia legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você vai estar deixando aí sua cozinha decorada, além de estar reciclando. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos para a próxima ideia. Para essa próxima ideia, eu vou utilizar a outra parte da garrafa. Para decorar, eu vou utilizar a fita de cetim. Vou colar a fita de cetim em volta de toda a garrafa. E aí Tchau, tchau. Vou decorar também colando o adesivo dourado. Vou colocar na parte do meio, na ponta na parte de cima e na outra ponta na parte de baixo. E olha só que lindo que ficou. Você pode utilizar aí como um lindo vaso. Olha que graça que fica. Uma linda decoração com material que iria para o lixo. Além de decorar, você vai estar aí reciclando. Olha que ideia legal. E aí o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, a sua opinião. É muito importante aqui para o canal e eu quero saber o que você achou dessa ideia e se você faria. Qual das duas ideias você mais gostou? Espero que você tenha gostado dessas ideias. Obrigada por assistir. Segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!